Ah... Foi... Tente... Aquilo... Foi... Foste de minha inteligência... Ah... Ok... Delayed ao que é que foi de propósito... Eu bem que já descobriu... Mas pronto... Eu fui de propósito... Maluco disse... Maluco... Tu disseste que aquele Delayed ao que é que poderia ter sido um engano... Ou assim... Mas não foi... Disse que poderia ter sido um erro de execução... Poder ter querido usar o Hopkin... Mas foi bem usado ali... Mas não foi... Não foi isso... Mas não... Mas não foi... Mas não foi o que foi... A ver... Faltar a mão de você... Ok... 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 Estás desaparecido na minha lista? 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 Oh, Nanda! É isso aí. Ah, o que é que está vivo? Já me virás tu, João? Eu acho que... Eu acho que... Tá, já... Tá, já... Ok, eu vou vir. Está aqui. O que é que se passa? Ai, foda-se. Vou passar com esta merda. O que é que se passa? Pronto, já é costume. O meu Dragonalvo está tão merda. Olha, connection lost. Connection lost? Olha, ok, eu vou criar outra... Outra sessão, pode ser? É, faz isso. Olha uma coisa ao Flick. Interessa-me muito se o teu Dragonalvo é mau quando estás a tentar prender outras personagens? O Dragonalvo foi o primeiro tipo que dediquei tempo. E bastante. E agora, tipo, o meu Lee, que agarrei nele, se calhar, tipo, há três dias está melhor que o meu Dragonalvo. Está me mentindo hoje. Mas... Mas... Convém... Convém... Vem picar só algo. Porque senão também acontece como... Como eu agora. Não... Não sabia quem é que eu ia te escolher. Não, eu sei com quem é que eu ia te escolher. Só para jogar sério. É o Ardelel. Pronto. Pronto. O meu Dragonal está... O Arigão! Não vou te mexer naquilo. Está, eu vou te ver. E aí, voltas. O meu Lee está a melhor entrar, acho que eu estou a apanhar para dar a gente com o Blazing Kick, mas pronto. O meu Lee está a melhor entrar, acho que eu estou a apanhar para dar a gente com o Blazing Kick. Ok, agora eu vou começar o combate O que? Loss a conexão com o host Não sei se não, não sei se não Esquisito, pior alguém vai ter que fazer sessão lá, assim Vamos lá Vamos lá Vamos acabar agora com isso Vamos acabar com isso a mora O que é que? Olha, combo com... Double Kings Uma escolha interessante E... Já deve ser só com Lore e Paul Vamos lá começar então O combate já começou Dss.1 Ok Mix-up Lost Turning 2 Mix-up into Slidy Lost Turning 2 Consegue o Launcher Combo, consegue Agora... Punish Punish com... Back turned Down 4 Muito bom E consegue Legend Kick Para acabar o combo Mix-up Para o Slide Ok Tá a correr bem isto para o... Para o João Bem, chamam-se os dois João Por isso vamos só chamar um... O João da FSL e o outro João Olha, mix-up Com o Kizema Ok Frame Advantage com o King Vamos ver o que o King consegue fazer agora Criam Throw Tá conseguindo dar Punish a tudo? 1, 2 E Crouch Jab E ele tá usando muitas Crouch Japs Será que o... E vai a ver se ele consegue... Dar Hop Kick Aquelas Crouch Japs Demoman Outro Demoman E Death Fist Dói Este combate correu muito bem para o... JFSL O que que será que o... Como eu consigo fazer Para voltar agora? Bem, aquilo Launcher devia ter acabado com o... Combate Que tem... Damage absurdo do combo Mas fiz Java Combo E agora comiu um L-Running Dress No Playman Vamos lá Será que consegue dar o Air Punish Com o Hop Kick Alguma coisa? Ou um Full Crouch Se for 2 Se calhar Muitas Crouch Japs ainda E o... Eu também sei que ele não conseguiu ainda Hum... Punish de Dragontail E agora... Será que vai fazer com o Tag Crash? Ele vai... Não... Um Reed dentro de um Reed Agora que deu o Tag Crash E ele fez... Um Bag 3 mais 4 Para o Punish Bons Reed Bom Yomi Do combo E Crouch... Não Crouch... Ground Grab again Outra vez E agora eu tenho o Punish Agora eu tenho o Punish E esta Ronda Acabou para o... Jota Marcel Exatamente Vamos ver como é que O João... O João... Faz ajustes E ele parece que está a conseguir... Uh! Começo a brincar agora com o King Dá um Mag 2 Dá um Mag 2 Será que ele sabe fazer os chain grabs? Ah, ele sabe! Ele faz break, Shining Wizard. Descombeceu mal para o combo, mas agora está a fazer ajustes e será que consegue ganhar? Ainda se o combo perder? Na primeira isto é só um combate, mas ele ainda tem a hipótese de voltar nas Loser's Finals. Está a correr bastante bem. E agora? Não, pensei que ia... Ok, ele pensou que ia levantar-se em vez de fazer Attack Crash ou ficar no chão. O Chris usa o Danford 4-3 para ser pick-up, mas não deu. Throw. Capital Punishment, se calhar. Uh, Running Slides. Oh, Capital Punishment, lá está! Será que ele está a ouvir o comentário? Não ouça as pessoas que estão a fazer comentário. De todas formas. É... não é saudável. Mas mesmo assim... Mesmo assim ele consegue ganhar um bom comeback do combo. Vamos lá. 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 Opa Música Ora, será que o... Será que o... O João 1... Eu vou tentar ver se ele vai trocar, se calhar para o Lihorang, se calhar para o Lihló Lihló? Lêló Lêló Era ainda devido Mais uma Disciple Foda-se Lá está o Lee Hoarang Super Special Equipa quase DMC O estilo E Camp Mas não usa Não faz follow Mas bons poucos E 2, 2, 3 Aquilo era um All Running 3, 4, aposto Devia ter confirmado aquilo Mas consegue mais ou menos O All Splat Bem Hum Sim, Ravage Ele não está no chat Por favor Sim, os combates vão para o YouTube Capital Punishment Não, foda-se Mera bem Arning 3, 4 Vamos para a parede Chegou à parede O que é que vamos fazer à parede? E a banho de costas Muito bom Um side steps Olha o avião a passar Convém É conveniente Que se passe agora um avião Porque eu vou mandar ele para o céu Ali Com o Blazing Kick E o Carver Attack 4 Hum, o combate já estava ganhando ali Não há Duck Frente 2, 1 All High Hum Hum Bem, ele está mesmo a morrer agora Será que consegue fazer um kick? Foi aquilo Não faço a ideia de onde é que vai haver aquilo Frente, frente Ah, deve ter sido um frente ou mais dois E o Blazing Kick Outra vez No Punish Nem sei se o King consegue dar Punish We've Knocked Down Já está mais de metade da vida E Hopkick Tagging Hopkick Clássico do Tekken Clássico Do online É como se fosse O piano Do online Não há instrumento mais clássico Que o piano Como não há Instrumento mais clássico Que Tagging Hopkick No Tekken To Tag 2 É excelente Hum Ahm Daven foi 2 Daven foi 2 Outra vez E for an advantage Outro Hopkick Mas não levou Punish Agora a pressão do Horang Sites up 4 E o Block Outro Hopkick Não há Punish Ou Hopkick Ahm São em rápido Aqueles Não, aquilo não é menos 14 Não é menos 14 E agora é que deu o Mac Como eu deu o Doc Mas não Não assistiu com o Pop Mas assistiu com o Full Crowd Estão por ali E agora A Ronda é dele Bem, o JFCL ainda consegue ganhar Mas só tem que ter atenção É para não Dar o Comeback Para o comboiado Para o João Para o João 2 Prime advantage Desgraceful kick Back 4 A propósito Um move bom Que o comboi pode estar a usar Também na parede Com o King É um mais 2, 1 Ou mais 2, 2 Ah, 3 Ou só um mais 2 E fazer um backstory mix-up E agora dá ali o Reset Acho que podia ter feito Bound No League O Wild Usou o Tagging para fazer A Whiff A Killfriend 2-1 Do Armor King E agora o Counter Hit Do All-Stand 2 Do All-Stand 3-1 Do All-Stand 3-1 Do All-Stand 3-1 Do All-Stand 3-1 Quem é que será o vencedor deste combate? Será o João ou o João? Eu acho que o João vai ganhar, mas eu sou só eu. Posso que o João vai ganhar? Ou é o João ou é o João? Exatamente. Voltei, estou com um melão que vocês nem sabem. Não quero saber do melão. O melão. Não sabe o que é essa expressão? Não, não sei. É tipo o asiado. Sim, a gente sabe o que é que isso significa. Já dei muitos. Uou! Eu fiz o meu verrado e funcionou. Sabes porquê? É que o meu comando tem este hábito de caminhar para a frente do nada. E aquele Glide Kick do Violet acertou-me e eu estava a bloquear. E se eu bloqueasse, era lá um dos panos favoritos. Olha, queres-te saber o que é que usa Disciple agora também, para juntar à festa dos anujos. Isto não me parecia o João falar esquisito, não? Parecia, parecia. Não me parecia. Não me parecia o João falar de Disciple agora. Eu sou num microfone diferente, não? Isso quer estar usando o microfone do Pinhal, não sei. Ou então se quer é o Pinhal que estava... Ou então se quer ele possui o Pinhal e está a falar pela voz dele. E deu tipo uma mistura esquisita. O que é? O Pinhal está com os mains a sério agora? Está a levar os JPCs a sério? Não acabam de entender agora. É com Paddy e com Alyssa e Leo. Quantos partos para Alyssa? Back 3. Se calhar o João e o Pinhal só não sou. É capaz de ser. Se calhar eles acabaram com o microfone. Eu não sou. A primeira pessoa acaba com o microfone. Como é que tem? É. Boa interrupção ali. Ou quiserem. Não. Não. Agora a Alyssa está de costas para... O que é que está atorindo costas um para o outro? Este jogo. O que? E agora fez Tag e Slide. E este combate está a ser um bocado caótico. Olha, já agora sou eu que estou a falar. Não. Não é o João. Estou a falar nas cenas de João, mas não é o João. Sim, és o Pinhal. Sim. Já deu para reparar pela tosse. É o que eu estava a estranhar. Pensei que fosse... Como é o JPCs que está a falar para aí. Pensei que fosse ele. Mas tinha uma voz diferente. Ah, não. Este é o Pinhal. Afinal, tem razão. Não é nada. O João quer a minha pessoa com o Pinhal. Um mix-up com Destruction. Uh, isso me doeu. Tinha doido demais se estivesse a acertar algum combo. E agora tudo como paredes e mix-ups e Hwarang e cargar botões. Ok, bom. Agora o que ele pode fazer? Sidesap não está muito de jeito naquela situação. Por causa da posição que ele está ativa na paredes. Ou ganhar este é passar para a frente, não é? Sim. Se ganhar este é passar para a frente. E quem perder vai jogar contra o olho. Aquele b3 plus b4. Temos que acertar. Sempre na altura certa. O b3 do Hwarang. Esta é uma oportunidade. Vai contra a parede. Usa o throw para sair da parede? Não sei se isso é uma boa ideia, abdicar a pressão na parede com o throw. E agora lag! A única surpresa da online, lag. Se calhar alguém está a fazer lag switch, se calhar sou eu que estou a fazer lag switch. Se calhar a collusion. Se calhar o João pagou-me para fazer lag switch numa altura particular do jogo. Eu já pedi ao Eddie, pedi para ele jogar contra mim de lixo. There's no way I'm gonna lose this next. Uau, vamos ver. E agora combo, consegues acabar o combo? Yes! Ui! Mesmo com o Tycrash... O poder ter feito a carreira peda a liça. Ou não. Mas conseguiu acertá-lo mesmo com a ponta do pé. Não acerta, acho eu. Ok. E ambos ganharam um, acho eu, certo? Sim, ganhou primeiro o João e o outro ganhou o João. Não, quem ganhou primeiro foi o combo, acho eu. Sim, foi o João. Depois ganhou o João, e a ponta ganharam um. O combo também se chama João. Sim. Não sabia. Não há paciência. Agora, Tegs, pega a volta. Por acaso já se nota que está a ficar melhor com as mains agora. Já está a ganhar a prática. O bom punish. Mas... Será que... Ele criou o... 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 Pick up. O Manu leva com o combo. E agora como ele vai sair agora daí? O combo passa para as finais. E o JVC vai ter que jogar contra o Yine outra vez. Muito bom, combo. Combo, a portar-se muito bem. Mesmo depois da reforma temporária dele. Tchau. Tchau. Tchau.